Esse vídeo é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Se você quiser liberar o seu acesso gratuito à plataforma, basta clicar no link da descrição. No vídeo de hoje, eu vou te explicar quais são os melhores setores para se investir a longo prazo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para mim, porque ele mostra para o YouTube que você gosta desses vídeos que eu faço. Explicativos sobre setores, sobre ações, sobre fundos imobiliários. E hoje é um vídeo muito importante que a gente vai falar sobre algo que a maioria das pessoas esquece de pensar quando está investindo. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de setores é por que é importante escolher um bom setor e nada melhor do que uma metáfora para que você possa entender isso. Você já parou para pensar por que um pescador vai para o meio do mar pescar em vez de pescar ali na beira da praia? Basicamente, ele faz isso porque no meio do oceano tem muito mais peixe, ou seja, a tarefa de pescar fica muito mais simples. E este é exatamente o conceito que eu quero explicar para você hoje, porque é importante escolher um bom setor para se investir. Existem boas empresas na maioria dos setores, mas para que complicar a sua vida? Às vezes, nós, investidores, queremos mais complicar do que facilitar. Então, por que eu vou buscar um bom ativo em um setor que não é muito promissor, não é resiliente, não é lucrativo? Se eu posso fazer, ou ao contrário disso, você buscar um setor onde a maioria das empresas são lucrativas, são resilientes, onde a maioria das empresas desse setor dão lucro, são boas empresas para se investir a longo prazo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses setores, quais são os setores que eu invisto. E o primeiro setor é bancos. Os bancos ganham dinheiro em qualquer cenário econômico, independente de quem esteja no poder do país, e são extremamente resilientes à inflação, que aqui no Brasil é algo que realmente é importante se preocupar no longo prazo. E caso você não saiba, os bancos brasileiros, graças a uma grande concentração que existe, são somente cinco grandes bancos no Brasil, fazem com que os bancos brasileiros sejam os mais lucrativos do mundo. Então, se você não tem bancos na sua carteira, você está deixando dinheiro na mesa. Já o próximo setor praticamente é obrigatório na carteira de qualquer investidor no longo prazo, que são os transmissores de energia. Só para você entender, o setor elétrico tem três subsetores, a geração, a transmissão e a distribuição. A geração é onde se gera, a distribuição é onde se consome. E quem são as transmissoras? São aquelas que ligam o polo gerador ao polo consumidor. Então, são aquelas linhas de transmissão que ficam na beira da estrada. E, ao se investir em transmissoras, além de ser um investimento muito seguro, elas possuem receita baseada em disponibilidade. Ou seja, isso faz com que ela tenha uma alta resiliência, fora uma proteção à inflação, pois esses contratos, além de serem de longo prazo, são reajustados anualmente pela inflação. Então, investir em transmissores de energia é um ótimo negócio. Agora, um setor que todo investidor deveria se expor, deveria investir, na minha opinião, é o setor de tecnologia. A nossa vida muda diariamente com a adoção de novas tecnologias. Alguns exemplos, blockchain, cripto, economia descentralizada, inteligência artificial, chat GPT e muitas outras. Então, na minha visão, esse é um setor importantíssimo para se investir, só que é um setor também muito difícil de você escolher bons ativos. Por quê? Porque a tecnologia muda muito rápido. Então, esse é um setor específico que eu gosto de investir via ETF. E se você não sabe o que é ETF, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que isso vai te ajudar a entender mais sobre a importância de você investir passivamente no setor de tecnologia. Mas sim, esse é um setor muito importante para estar na carteira de todo investidor. Já o próximo setor, que é muito interessante se investir a longo prazo, é o setor de saneamento básico. Esse é um setor totalmente acíclico, ou seja, ele não depende da economia, porque ela é indo bem, indo mal. Não importa, as pessoas vão continuar precisando de água limpa e de tratamento de esgoto. Além disso, as receitas dessas empresas se reajustam anualmente ou periodicamente pela inflação. Então, isso acaba sendo uma proteção para o investidor no longo prazo. Então, o saneamento básico é um ótimo setor para se investir. E o próximo setor são os imóveis, o real estate nos Estados Unidos. Esse investimento é muito interessante, porque além de proteger o seu patrimônio da inflação no longo prazo, ele gera renda passiva através dos aluguéis. A questão é que a maioria das pessoas que hoje investem no setor imobiliário faz o investimento de maneira direta, ou seja, possuindo os imóveis. E isso acaba se tornando uma grande dor de cabeça. Então, eu prefiro fazer isso através do mercado financeiro, que além de muito mais simples, tem inúmeras vantagens, como vantagens tributárias, além de remunerar melhor o capital. Então, este é um setor muito importante para você ter na carteira, os imóveis. E agora, deixa eu te dar uma dica. Eu estou fazendo uma série de vídeos para desmistificar o mercado financeiro. Então, qualquer termo que você veja por aí e não saiba o significado, basta procurar no Google ou mesmo no YouTube pelo meu nome, mais o termo que, com certeza, você vai achar o conteúdo que está procurando. E agora, conta aqui para mim o que você achou do vídeo de hoje. Passei aqui para você cinco setores muito importantes para se investir. Na minha visão, esses são os cinco melhores. Todos eles estão presentes na carteira 1 milhão com mil, que caso você não saiba, é uma carteira onde eu invisto publicamente aqui no YouTube. Vou deixar aqui para você, para que você possa conhecer a série. E não esquece de deixar um like, ele é muito importante, ele mostra para o YouTube que você gostou do meu vídeo. Ele aumenta o alcance desse vídeo, a gente consegue atingir mais pessoas. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que só compra empresa de setor ruim. Vou falar alguns setores ruins para você. Varejo, proteína animal, companhia aérea. Então, manda esse vídeo para esse seu amigo, você sabe quem é. Manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que ele vai aprender um pouquinho aqui sobre os setores com esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação porque tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.